Ah, 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 novinha, hoje tu vai gozar várias vezes É o bimben, é o terror do Youtube Se mexer com ele, tá fudido, hein É o bicho, vagabundo Vai se apaixonar quando eu começo a botar Você, você gama, se apaixona e fica correndo atrás Novinha do baile funk quando passa me instiga Tá tarrando com a bunda na minha pica Tá tarrando com a bunda na minha pica Passa em mim, 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 sarra em mim Joga um pouquinho, você joga um pouquinho, você dá pra mim Joga um pouquinho, você dá pra mim, você dá pra mim, passa em mim, sarra em mim É o pibe, é o terror do Youtube, que mexer com ele tá fugido, hein Vem rebolando na pica, sarra novinha no pau, vem rebolando na pica Vitimo gostoso, carinho e na fantasia, pode dançar com as colegas, pode dançar com as amigas Sarra novinha no pau, vem rebolando na pica Sarra novinha no pau, vem rebolando na pica Ai como é bom, ai como é bom, caralho e me deixa caludão Ai como é bom, ai como é bom, farra naquela mina e me deixa caludão A amor brinhar, hoje tu vai gozar várias vezes Olha o nex, 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 olha o nex Tu vai subir pelas paredes, com tanta tensão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começo a montar É o Beber, é o derro do youtuber E me fe那就 ele, tá coutinho, hein Sou eu, é um trem Bye Bica Pra eu andar a minha nerca, tô trabalhando pra eu andar a minha feta Passa a mim, passa, passa a mim, passar a mim, passar a mim, passar a mim Joga um pouquinho, você joga um pouquinho, você dá pra mim Joga um pouquinho, você dá pra mim, passar a mim Tá nem com o thought in me zag E você da pinguim E você dá pra ver dá pra ver Não aguento quando começa o O sarra roça' 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 s dislike Especialmente pra todas mulher que gosta de puta heria O sarra nato no pau vem rebolando na pica O sarra nato ganhando tal Vem rebolando na pica Intimo gostoso, carinho e na fantasia Pode dançar com as colegas, pode dançar com as amigas Sarra novinha no palco, vem rebolando na pica Sarra novinha no palco, vem rebolando na pica Ai como é bom, ai como é bom Sarra naquela mina que me deixa caludão Ai como é bom, ai como é bom Sarra naquela mina que me deixa caludão